Música 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 Eu comecei desde muito novo, sabe? Na verdade eu nunca trabalhei com outra coisa, a não ser com artesanato Música Música Mas eu comecei assim, vendo outras pessoas trabalhando e fiquei olhando ali e daqui a pouco eu tava tipo assim, sei lá, ajudando, sabe? Música 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 Mas existe também clientes que não são alternativos, vamos dizer assim, né? E que gostam também do trabalho, né? E que estão se identificando com o trabalho da gente. Que é um trabalho que você pode estar com a roupa mais social, vamos dizer assim. E isso aí normalmente combina, né? Não é um trabalho industrializado que tem uma receitação por pessoas que costumam adquirir produtos industrializados, né? A carteira com costuradinha na máquina, tem todo um outro acabamento, né? E porque também eu acho que hoje em dia a divulgação para esse tipo de trabalho está maior, assim. O fomento artesanado, né? O fomento artesanato, o trabalho... A valorização do trabalho manual. Hoje vocês vivem da arte, todos os tempos da casa é da arte. É, sempre a gente viveu. Eu lhe falei que lá no início... Hoje mais do que nunca, né? É porque não é fácil também você viver da arte, né? Você tem que dar o sangue e não é fácil... Muitas vezes eu já pensei, tipo, vou até botar um currículo em algum lugar para trabalhar na área de costura mesmo. As coisas ficam difíceis, mas tem uma hora que você consegue superar, né? Alguma dificuldade e mais na frente... As dificuldades existem, a gente supera cada... A gente nunca botou assim, além de fazer everything que você gosta de fazer com a energia é diferente. Tinha outra coisa either de outra que as coisas gêneo... E sem várias felicidade como é a gente... Entrou essência entre os tempos... E até bom... A gente fica dar... Isso acaba por... A gente fica��enas... Bordetudo... A gente vai ter substânça... Evidido... A gente vai ter... Não é impossível... A gente vai receber o exemplo de cardiovascular... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto